O Gustavo é um dos 20 alunos do Colégio Cunha Bastos que foram selecionados para participar do projeto Câmara Merim. Os estudantes irão para Brasília, onde devem votar em três projetos de lei. É, mas para exercer um cargo tão importante como esse, é preciso se preparar. Eu estou entendendo mais, porque nós estamos estudando muito sobre isso, estamos batendo bastante nessa tecla. Principalmente estudando os três poderes de democracia, que isso vai ajudar muito, porque nós vamos ter que, se nós aprovamos ou não as leis. Essa experiência só se tornou possível graças a professora Roberta, que se inscreveu no programa. Em todo o Brasil foram enviadas 110 redações sobre o tema educação e democracia. Destas, 10 passaram de etapa, mas somente 6 foram selecionadas. Foram enviadas 110 redações sobre educação e democracia do Brasil inteiro. Das 110 redações, ficaram 10. Foi uma surpresa, eles ligam, comunicam, parabenizam o pessoal de Brasília. Vale ressaltar que aqui em Goiás fomos apenas nós os selecionados. Foram três professores de São Paulo, uma professora do Pernambuco, uma de Minas Gerais e nós aqui de Goiás. Durante dois dias, eles deixam de ser alunos e passam a ser deputados. É uma oportunidade única para a gente, não é uma oportunidade que vai acontecer sempre. A gente vai estar mais próximo dos nossos políticos, aprender um pouco mais da nossa democracia. Eu estou conseguindo entender um pouco de cada, do legislativo, judiciário e executivo. Quando a gente vai cada vez esforçando nos estudos da política, dá para a gente perceber mais sobre cada poder. A viagem está marcada para os dias 24 e 25 deste mês, mas as despesas ficaram em torno de 6 mil reais. O valor foi parcialmente arrecadado, mas eles ainda precisam de uma forcinha. Eu queria pedir ajuda para o pessoal de casa para contribuir, pelo menos com pouco, ajudar a escola para a gente ir para Brasília. Porque falta em torno de 800, 700 reais para a gente contribuir para ir para lá. Na fase que eu participei, no mês de junho, os gastos foram arcados pela Câmara dos Deputados. Agora nós estamos aí correndo atrás de recursos para levar os alunos. Fizemos uma galinhada no dia 30 de setembro, mas os recursos não foram suficientes ainda. Não é só conhecer Brasília, mais do que conhecer Brasília, é ter a oportunidade de atuar enquanto deputados mirins. Eu não tive essa oportunidade enquanto estudante. Acredito que para eles será um momento inesquecível, de muita aprendizagem. Legenda Adriana Zanotto